No Vale do Aço, uma mulher de 23 anos precisou levar pontos no rosto depois de ser agredida pelo ex-companheiro na porta de um bar. O caso foi registrado no bairro Santa Cruz, em Coronel Fabriciano. É, Gisele, você que vai me contar o que aconteceu aí. Nico, essa mulher de 23 anos contou à polícia que terminou um relacionamento há cerca de dois anos e que ontem, por um acaso, ela e este ex estavam no mesmo estabelecimento. Ela disse que, repentinamente, este homem levantou-se, ou este homem tem 29 anos, levantou-se, foi em direção a ela, lhe agrediu com um soco na testa que provocou um corte profundo. A amiga dessa mulher, que estava com ela no momento da agressão, disse que tentou conter o autor, mas não teve jeito, ele fugiu em uma moto. A vítima, a mulher de 23 anos, foi socorrida a um pronto-socorro, onde o ferimento precisou levar ponto. Nico. Obrigado, Gisele, por sua informação. Começa assim, né? Primeiro um xingamento, uma gritaria, daqui a pouco agressão, ponto, termina com o homicídio, que agora está capitulado como feminicídio. E aí E aí